Fala pessoal, Zé Filho aqui para mais um vídeo, hoje é sexta-feira, dia 10 de maio e aquilo que já era previsível acabou de acontecer, a gente acabou de ter acesso aqui à informação de que a Caixa sim adiou o seu concurso, mas ao contrário do que algumas pessoas pensavam ela não adiou o certame em todo o país, mas apenas no estado do Rio Grande do Sul que como todo mundo sabe, é um estado que está sendo atingido por fortes enchentes e eu vou ler aqui esse documento que a própria CEF divulgou junto com vocês então está aqui, Caixa adia provas do concurso para candidatos inscritos no polo do Rio Grande do Sul nova data ainda está em definição, cronograma segue mantido para o restante do Brasil aqui o documento continua, gente, a Caixa informa nesta sexta-feira, exatamente dia 10 o adiamento das provas do concurso do banco para os candidatos vinculados ao polo do Rio Grande do Sul em razão da situação de calamidade no estado a nova data, ou seja, para os candidatos do Rio Grande do Sul ainda está em definição para o restante do Brasil as provas estão mantidas para o próximo dia 26 agora de maio o banco ressalta que o adiamento por região não prejudica, isso é importante, gente a isonomia dos candidatos já que concorrem entre si por polo escolhido no momento da inscrição e não nacionalmente então aqui tinha um ponto muito importante era o medo de muitas pessoas do concurso ser adiado apenas no estado do Rio Grande do Sul e ser mantido nos demais estados e isso acabar de alguma forma ali ferindo a isonomia do certame porque alguns candidatos poderiam ter tratamentos diferentes de outros candidatos mas segundo aqui a Caixa Econômica Federal isso não vai acontecer porque esse concurso ele segue aí o cronograma de ser por polo e não nacionalmente cerca de 47 mil inscritos afetados pela calamidade no Rio Grande do Sul farão as provas em data ainda a definir mais de 1.2 milhões de candidatos de todo o país se inscreveram no concurso que oferece mais de 4 mil vagas incluindo cadastro reserva e mais aqui embaixo, gente tem uma informação muito importante que é o seguinte deixa eu até marcar aqui para você os candidatos podem tirar suas dúvidas caso você tenha alguma nos canais de comunicação da Fundação Sesgran Rio a banca organizadora desse certame pela central de atendimento e está aqui o número 0800 dessa central e também tem o horário das 9 horas da manhã até as 17 horas até as 5 horas da tarde ou ainda pelo e-mail que também está aqui que é o concursos arroba sesgranrio.org.br tá bom, gente? então era essa a informação que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje então se você mora no Rio Grande do Sul saiba que o concurso está adiado aí no seu polo aí no seu estado no próximo dia 26 obviamente, né? isso não deveria acontecer mesmo como não vai acontecer no próximo dia 26 você não vai fazer a sua prova porque realmente não há condições nesse momento dos gaúchos participarem desse concurso da SEF agora você que mora em um outro estado em uma outra cidade do país pode ficar tranquilo que as provas estão mantidas para você e sim você vai fazer a sua avaliação no dia 26 do 5 ou seja 26 de maio tá certo? eu espero pessoal que essa informação tenha sido útil relevante para você se realmente você acredita que foi eu peço que você aperte aqui no botão de curtir desse vídeo para fazer com que o YouTube mostre esse conteúdo para outras pessoas que também têm interesse em assisti-lo e também se inscreva aqui no nosso canal que é para você não perder as nossas próximas atualizações acerca desse certame da Caixa e também de outros concursos públicos beleza? um forte abraço e até o nosso próximo vídeo